Música É turma, o presidente Bolsonaro Foi ali no Imperatriz do Maranhão No dia 9 De lá ele foi pra Achichar no Tocantins E mais uma vez o presidente Bolsonaro No Nordeste do Brasil Sendo bem recebido No final do vídeo tem as imagens também De uma motocicleta que aconteceu sem o presidente Bolsonaro Em Lago da Pedra No Maranhão E eu queria que vocês acompanhassem todo o vídeo E no final do vídeo vocês deixassem o seu comentário Se você for do Maranhão Você colocar aqui também nos comentários De qual cidade do Maranhão você está assistindo esse vídeo E outra coisa As motocicletas, as carreatas Tudo que você imaginar Que envolve os apoiadores do presidente Bolsonaro As motocarreatas, os comícios Manda os vídeos pro nosso canal Eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso Telegram Pra você estar mandando Os vídeos pra gente estar postando aqui Manda tudo atualizado Quando vocês for mandar os vídeos vocês mandam Francisco, a data Hoje é assim, assim, assim Coloco o horário Tudo certinho A cidade Pra gente estar postando os vídeos aqui Tudo atualizado Tá bom? Eu acredito que nesse ano No estado do Maranhão Nós teremos aí A maioria dos votos Eu acredito que o Lula Não tem mais a maioria dos votos No estado do Maranhão A gente vai ter A comprovação no dia 2 de outubro Se você acredita Coloca aqui embaixo Eu acredito, Francisco Tá bom? Gente, muito obrigado Segue a nossa página aí no Facebook Segue a nossa página no Instagram E se inscreva aqui no YouTube Tá bom? Muito obrigado Fiquem com Deus E que Deus abençoe a sua casa A sua família E lembre-se No dia 22 No dia 2 de outubro Você vai votar 22 E a presidente E pra governador Você vai votar Laésio Bonfim 20 Tá bom? Muito obrigado E a gente vai votar